Olá, família cultural de todo o Brasil! Estamos aqui para mais uma prosa cultural, desta feita, aqui na cidade de Sapé, para visitarmos um memorial. O memorial Augusto dos Anjos, que é dedicado a preservar toda a memória de um dos maiores poetas brasileiros, o paraibano Augusto dos Anjos. Vamos lá? Estamos aqui com a Deraldo, que é o curador aqui do museu, e vai contar um pouco sobre a história do nosso querido poeta. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Satisfação tê-los conosco. Prazer, tudo nosso. Bem, a gente começa a história, como diz o Matuto, do começo. Aqui, você sabe, obviamente, nós estamos na casa da ama de leite do poeta, a famosa negra Guilhermina. Aqui nós temos uma foto da casa, antes de ficar em ruínas, a casa da ama, que é o único bem material que ainda existe a família Rodrigues dos Anjos no antigo Engenho Valdeiro. Porque foi vendido, né? Sim, posteriormente, depois que veio o Engenho, veio o processo de falência. Ok. Tem umas fotos aqui da casa em ruínas, e esta pessoa que está aqui de camisa branca é o neto do Augusto, Ricardo dos Anjos, que esteve aqui em 2005, quando a casa ainda estava nessa petição de miséria, como se fala comumente. E ficou muito revoltado, e disse que isso aí era um desrespeito à memória do poeta Valdeiro, né? Que questionou as autoridades públicas... Ele mora em Minas, Sanderota? Ele morava em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, mas ele nos deixou em 2019, em agosto de 2019, recentemente. E ele não teve a felicidade de vir aqui e conhecer a casa revitalizada, infelizmente, né? E aqui, nós temos aqui nesse dispositor cópias de alguns documentos, como o título do eleitor, certidão de nascimento, obviamente, são cópias porque os originais estão em Leopoldina, Minas Gerais, no Museu Espaço dos Anjos, que é onde o poeta viveu seus últimos cinco meses de vida, né? E lá tem a casa onde ele morou, que foi transformada no museu, e os documentos e o acervo original, grande parte dele. Não tudo, mas continua lá em Leopoldina. Aqui nós temos uma foto da capela do Bonfim, que é uma capela da época do Engenho, e a casa grande, que não é a casa grande do Engenho, mas foi a casa grande da antiga usina Santa Helena, e que foi tombada por ser uma referência de casa grande, também é chamada de casa grande. E porque também ela abriga lá na sua parte interior o maior símbolo do poeta Augusto dos Anjos, que é o tamarindo, né? Toda a sua história começa ali no tamarindo. Então, quando foi feito o tombamento, pelo governo do Estado, através do IFAEP, ele tombou a casa da ama. E que ano? Acho que 2001, Paulo. É agosto de 2001. foi feito o promovido o tombamento, a casa da ama, a antiga capela do Bonfim, a casa grande, o lago encantado e o tamarindo. Foram esses cinco itens que foram tombados pelo patrimônio, que compõem o sítio histórico do poeta. Pô, Aderaldo, tem uma certa frequência que a ser da idade... Sim, nós temos uma frequência muito boa. Tu tem ideia, por exemplo, uma estatística... O ano passado, nós fechamos o ano, apesar da pandemia, com aproximadamente mil visitantes. foi muito bom, né? Significativo. Bem significativo. Agora, obviamente, que nós tivemos que tomar todos aqueles cuidados, protocolos. Agora que já está mais, graças a Deus, a pandemia já está indo embora, a gente já está recebendo grupos. Inclusive, amanhã, temos uma escola com 40 alunos. Tivemos, a semana passada, também, 45 alunos. Já a primeira escola que nos visitou, o ano passado, ainda foi uma escola de Santa Rita, privada, com 35 alunos. Quer dizer, o espaço já está aberto para receber muitas pessoas, porque antes recebíamos grupos, até de 5 ou 10 pessoas. Agora não. Agora não. Já estamos recebendo as escolas, como acontece. E agora, com a proximidade do 20 de abril, aniversário do Poeta, muitas escolas, inclusive, de outros municípios, como Pico I, que é muito longe, já está agendado para cá. Arasagi também. Muitos municípios estão vindo, graças a Deus. porque é até uma obrigação de todo paraibano vir nesta casa e conhecer a casa da ama de leite, que tem toda essa importância no contexto histórico de Augusto. Então, transformada em memorial, ela foi entregue ao Brasil e ao mundo em 2006, que era um sonho do poeta, do poeta Ronaldo, que foi um dos maiores divulgadores da obra de Augusto. Eu já ia falar isso, um dos maiores divulgadores. Isso a gente não pode esquecer. Tem que deixar a questão política para lá e colocar o que realmente ele fez. Eu nunca vi ninguém com tanto conhecimento sobre a obra do Augusto, a sua vida, os detalhes. E divulgar como ele divulgou, ele fazia questões de onde chegassem. Você viu que ele participou de dois programas, um na década de 70, com o Jota Silvestre, que é falecido, que se chamava O Céu é o Limite, e depois já em 88. Ele ganhou, parece que era ele. Da década de 80, sem limites, na antiga rede extinta Rede Manchete também, que ele também ganhou o programa falando sobre a vida e obra de Augusto. Ele sabia, né? Os poemas todinhos, decorados. Ele sabe tudo, nos mínimos detalhes. Aqui nós temos uma pequena loja que está desabastecida porque vende, graças a Deus, vende muito, e são artigos produzidos por pessoas aqui da própria localidade. Tem o grupo Mulheres de Augusto que produz as réplicas da capela, do próprio piso da casa, com madeira, né? Não, é argila. É argila. É argila. Temos o licor do Poeta, que é um licor do Tamarindo, que você só encontra aqui também. E agora nós temos a cachaça do Poeta também. É um engenho local que produz a cachaça de excelente qualidade. E como nós temos um trabalho de educação patrimonial, de preservação da memória, nessa questão de patrimônio, onde a gente tenta resgatar as pessoas para se ajuntarem e se agregarem ao memorial, a comunidade, né? Que vem meio separada por não entender o patrimônio riquíssimo que tem. Nós temos esse painel que conta, que relata a biografia desde o nascimento, na cronologia, quando o poeta nasce em 20 de abril de 1884, um antigo engenho pau-dar. Ali ele disse que era um município de Clube do Espírito Santo, mas na época não se chamava Clube do Espírito Santo, era a Vila do Espírito Santo, que pertenceu ao município de Pedras de Fogo. Aí as pessoas ficam confusas, mas Augusto dos Anjos depois do Espírito Santo é de Sapé. Ele nasceu na época da Vila, mas depois que Sapé veio a emancipar-se, até por uma questão de prestígio para a família Lins e para o recém-criado município, o governador fez um censo demográfico nessa região, territorial, né? Esse território e territorial e deu ao recém-criado município de Sapé as terras do antigo engenho pau-dar. Aí, obviamente, automaticamente, o poeta ganha a cidadania de sapéência. E conta toda a sua trajetória até o final, quando ele vai a Leopoldino em 1914, para assumir a direção do grupo no escolar Ribeiro Junqueira. aí que estudou em Recife. Sim, inicia os estudos. Isso. É, inicia em... Ok, quando ele já estava e voltou de Recife para lecionar no liceu, né? No liceu paraibana. No liceu. Que ele foi também aluno e posteriormente professor. Foi professor, exatamente. Bem interessante. Interessante. É, era... Eu te perguntei porque quando ele estudava direito em Recife, não sei se aqui tem em algum lugar um livro que ele escreveu cartas para a sua mãe. Eu tinha esse livro. Era belíssimo. Era as cartas que ele escrevia para a mãe dele. Agora, eu não me lembro se era a ama de leite ou a mãe biológica. Eu não me lembro. Eu vou resgatar esse livro para... Nesse painel aqui, naquele painel ali, tem algumas cópias de cartas que ele escreveu para ele. Ah, então é. Então, veja uma coisa interessante. Ele chega lá em Leopoldino 1914, 24 de junho. E ele falece em 12 de novembro do mesmo ano. Foi um curto espaço de tempo. Pouco tempo. Cinco meses. Correu com 30 anos, né? Com 30 anos. Mas foi o melhor tempo da vida dele. Segundo ele, relatou, né? E as pessoas de Leopoldina que têm essa memória afetiva, né? Quando passam de geração para geração, eles sempre contam isso. E quando ele chega lá, ele diz, minha boa história, finalmente encontrei o meu Nirvana, o meu paraíso. Porque tudo que o poeta não teve de reconhecimento, de respaldo na sua terra, Ele esteve lá. Como professor, como escritor, como poeta, Inclusive, como professor, ele foi quase que, assim, foi um atrito, né? Sim. Por isso que ele saiu daqui, foi para o Rio. Com o governador João Machado, na época. Como era o governador? João Machado. Aqui conta um pouco da história da infância do poeta. Tem uma foto dele aos 10 anos de idade. As pessoas sempre... Está retratada naquela pintura ali também. As pessoas sempre observam a pose de menino aristocrata, né? Senhorzinha de engenho, né? Aqui, nós já temos a trajetória do poeta já no Rio de Janeiro. Essa foto dele icônica que ela viajou, rodou muito inteiro. Essa, inclusive, está na capa do eu, né? Isso. Quando ele, nesse momento aqui, ele caminhava na rua do Ouvidor, lá no Rio. O momento é que ele buscava alunos para ministrar rapazes, para ministrar aulas particulares. Porque naquela época tinha essa divisão, né? É, exato. Professores dava para rapazes e as professoras para as moças. E aqui, ó, nós temos algum cartão postal e cartas que ele escrevia para a mocinha. Aí você observa a forma, a maneira formal como ele se dirigia à mãe. Minha apresada mãe. Foi esse livro que eu falei que eu gostei muito. Coisa que ele não acontecia quando se tratava de Guilherminha. Era sempre um tratamento muito amoroso com ela. Aqui nós temos, ó, quantos endereços o poeta morou lá no Rio de Janeiro. E ele teve uma vida muito difícil, obviamente, como professor, que até os dias atuais não é fácil. E que ele, ele sobreviveu dessa forma já para criar, quando ele tem os dois filhos, para criar os filhos, sustentar a esposa, filhos, ainda tinham que ir mandar dinheiro para casa para a mãe dele, porque o engenho já tinha sido alinhado, a família já não tinha mais nada, o pai já havia falecido. Então, ele ficou com essa missão também de cuidar e manter a mãe. E ele dava aula para um lado e Dona Esté para o outro para poder sobreviver. Porque você sabe que ele foi para o Rio, ele deixa o Liceu Paraibano porque ele pede ao governador uma licença para ir ao Rio lançar o livro, aquela que seria a sua única obra, imortalizada há mais de 100 anos. E o governador não permitiu, porque já existia naquela época, Augusto já era visto naquela época, a questão da inveja, que as pessoas tinham do conhecimento, da cultura que esse homem tinha, que era uma coisa impressionante. Não só para a época, como para os dias atuais. E ele já era invejado até da própria poesia, o estilo de poesia dele era muito o que a gente estava comentando. Não se entendia na época. Tanto que hoje, depois da morte dele... E também não se compreendia como é que essa pessoa que vem daqui a um lugar como esse, como as pessoas diziam, vem aqui se matuto com essa bagagem toda, poliglota, falando seis idiomas fluentemente. Porque onde saiu esse conhecimento todo, essa cultura toda? adivinha de um lugar como este, que ainda é hoje em dia um lugar afastado, um lugar considerado ermo, pacato, ermo, e ele teve toda essa educação refinada, requintada, educação de excelência, que garantiu a ele o status de poesia. O pai dele era formado direito. Era direito também, facharel. E um exílio professor. Professor também era... E ele tinha essa preocupação que não deixaria beijos materiais para a família, mas deixaria o maior patrimônio que o pai deixa para o filho. Que é o conhecimento. Que é o conhecimento, a educação. E ele fez isso com muita excelência. Nós temos já a trajetória do poeta em Leopoldino, a cidade mineira que acolhe o poeta nos seus últimos cinco meses de vida. Você pode observar que é uma cidade muito arborizada. O clima frio era bom porque ele tinha problemas com o pulmão. O pulmão, ele sempre teve, né? O clima, ele é considerado também ideal para a questão do problema de saúde dele. Aqui é a casa onde ele morou nos últimos cinco meses de vida dele, que é o Museu Espaço dos Anjos. E uma coisa interessante, quem idealizou esse museu? O segundo marido de Steffiari, da viúva de Augusto, que ele era apaixonado pela obra de poeta. Conta em Leopoldino até que ela dizia assim, ele gosta muito mais da obra do Augusto do que de mim. Ela tinha até ciúmes. E depois que ele parte também, ele surge na história um italiano chamado Luiz Ampael, um artista plástico, que cuida do museu e cuida, obviamente, do acervo. E ele pagou o aluguel da casa que a casa era alugada até os seus últimos dias de vida. Conta-se em Leopoldino que ele deixava até de comer, mas não deixava de pagar o aluguel da casa, para que a dona da casa não descaracterizasse o museu. Até quando entrou na história um prefeito chamado Benegueres, que a sua secretária, Rosângela Moreira Lima, secretária de Cultura, que me foi apresentada por ninguém menos do que Ricardo dos Anjos, que ela, apaixonada pela obra da história de Augusto, ela convenceu o prefeito a comprar a casa e promover uma reforma nela. Na época, se gastou 350 mil reais. Mas até a madeira que foi retirada, ela aproveitou e produziu móveis para infectir na chateria. É lindo. Quem tiver oportunidade, né? Vem o memorial Augusto dos Anjos e depois a Leopoldina, porque a Leopoldina por muito tempo ela tinha uma rincha com sapéia. Que cada uma queria se apropriar mais da história e quando eu fui lá eu disse, numa rádio que eu fui lá e só faz somar, né? Eu vim aqui para derrubar os músicos no Imposto. São cidades que têm que ser consideradas irmãs. Uma abriga toda a história da vida do poeta até a sua idade adulta e a outra abrigou ele com muita excelência nos últimos cinco meses de vida. É como também aquele memorial que tem na Academia para Ivaneleza. Exatamente, lá tem um memorial muito bonito também. Só faz agregar mais, né? Claro, quanto mais melhor. E o Augusto ocupa a cadeira número um simbolicamente porque assumiu o lugar de José Leopoldina e Pinto mas ele continuou como um povo. Assumiu, agora leu, mas... Já faz tempo já. Já faz um bom tempo. Como o Augusto nunca pertenceu a nenhuma escola literária porque o seu estilo era e continuava muito e ele bem dizia que não fazia muita questão, não. Ele dizia que se bastava por ele mesmo mas depois os críticos começaram a analisar a poesia e Augusto como sendo um escritor, um autor parnasiano. Outros diziam que ele era simbolista, né? Naturista. E depois, naturista também, disseram que ele era um autor, um escritor pré-moderno. Pré-moderno. Que hoje eu acho que é o que predomina, né? Sim. Ferreira Goulart classificou ele como um pré-modernista. Inclusive, ele não participou da semana, a famosa semana de 22 porque a questão até das edições do livro e também porque em 22 foi no processo em que a segunda edição acabara de ser distribuída, né? Então, ele não tinha ainda o conhecimento as pessoas não conheciam ainda a obra do Augusto senão, com certeza ele teria participado dessa semana. Mas ele teve uma importância muito grande para a semana de arte para o modernismo que viria depois, né? Viria depois, exatamente. Você é considerado um poeta moderno e a pré-moderno, né? Você falou em Ferreira Goulart aí, eu me lembrei da definição de poesia de Ferreira Goulart. Ele falou que a poesia é uma alquimia que transforma dor em alegria. Eu acho que não existe uma obra poética que se enquale tão bem nessa definição quanto a de Augusto. Aí aqui nós temos essa galeria de arte que é toda composta por quadros que são todos confeccionados por artistas paraibanos, que doaram as obras, doaram para o memorial. Esse é um que a gente sempre mostra porque ele retrata o menino Augusto aos 10 anos de idade e ele está num livro da professora doutora Neide Medeiros. Era uma vez um menino chamado Augusto. Ela colocou a foto colorida no livro e esse rapaz, esse artista reproduziu numa tela, presenteou a ela e ela posteriormente presenteou o memorial. Aqui são óculos, tem fotografias da Glória, do casamento da lá filha do Augusto, aqui um caderno de poesias também, fotos do Guilherme, a foto é original, esses documentos e fotografias foram doadas pelo Ricardo, o neto de Augusto. Inclusive, ele tem um acervo lá que ficou lá com uma viúva dele que a gente pretende, se der tudo certo, ela também autorizar a trazer para cá que a gente acha importante. Esse é um quadro de Flávio Tavares, que é uma artista plástica para a irmã que todo mundo respeitava, que você viu lá na academia tem o quadro dele, Eu e as Sombras, que é belíssimo, né? A gente pode até falar com ele para ele também produzir mais. A pintura é bem peculiar. Com certeza. Esse aqui maior é de um artista sapoense, é nosso, o Gerson. Inclusive, foi ele que fez aquela pintura no outro prédio lá. A vinhada. Nós já pedimos para a Secretaria de Educação e Cultura para falar com ele, para ele renovar aquela pintura, restaurar, porque é uma pintura muito bonita. E todo mundo que vem aqui por que não restaura aquela pintura? Esse artesanato aqui que é feito em argila é uma réplica da Casa Grande do Engenho da época, né? Que é justamente esse grupo de mulheres, chamado Mulheres de Augusto, que produz. É um grupo local que produz esse artesanato. Essas peças todas que você vai poder visualizar aqui, elas estão à venda. Nós temos uma foto do túmulo, do mausolano Augusto, né? Um anjo esculpido no mármore. Eu estive aqui, passei cerca de mais de 40 minutos tendo uma conversa com ele. foi muito importante isso. Nós temos aqui esse momento aqui icônico, né? Que ele conta, Leopoldino, que apesar da gravidade da doença, porque ele tinha sofrido esse problema de pneumonia, ele foi a um cortejo fúnebre de um amigo Leopoldino com muita chuva. Isso, né? Veio agravar o estado de saúde dele e levou ele até a morte. Mas ele morreu lúcido. E nesse momento que ele se fita num espelhinho de bolsa que usava na época, ele profere aquela frase ali, esta chama jamais se apagará. Ele estava ali naquele momento profetizando que a sua obra ficaria para a posteridade. E ele acertou, né? E a gente fica assim grato às pessoas como vocês que estão aqui hoje que são disseminadores dessa história. E são pessoas que vão perpetuar essa história. É um compromisso, né? É um compromisso que nós paramos. Quem não tem precisa aprender a ser. A gente, obviamente, prestigia o que é de fora que é bom, mas, em primeiro lugar, tem que prestigiar aquilo que é nosso. A prata da casa, né? E no momento desses momentos finais do Augusto, a gente sempre fala para derrubar certos mitos que cercam a história do Augusto. Como, por exemplo, Augusto dos Anjos renegou as suas origens, odiava a sua terra porque não teve seu trabalho reconhecido e disse que nem depois de morto voltaria para cá. Isso é verdade. Olha, vou contar para você uma história que eu ouvi em Neopoldina, das pessoas que guardam a memória afetiva nos momentos finais do Augusto, que é repassado de geração em geração. Nesse momento, ele pede para a Estéfiá, ele diz o seguinte, minha boa Esté, eu gostaria muito que o Guilherme e a Glorinha, os filhos dele, fossem educados na Paraíba. E mais, eu gostaria muito de descansar a sombra do Tamarino. O que ele quis dizer? Era um... Ter sido sepultada a sombra da árvore que ele tanto amava quando toda a sua história começou. Mas, infelizmente, na época, o translado era meio complicado. E outra coisa... Até hoje, né? Até hoje. Se pudesse fazer... E uma coisa que derruba essa história, essa injustiça com ele, é justamente essa declaração registrada em cartório. É importante. que isso aqui é praticamente um decreto que foi feito o texto por Dona Esté, por Dona Esté Fialho, a esposa, quando ela pede que os filhos vão ao cartório e eles assinam, está vendo? A Glória, Fialho dos Anjos, Guilherme Augusto, Fialho dos Anjos. Onde eles não permitem o translado dos restos mortais do poeta do Camaraíba. Não foi uma decisão pessoal transferida do poeta não voltar para cá bem depois de morro. Foi uma decisão da família em comum acordo com os filhos. Eles proíbenem até a sexta geração do poeta que se translada. O que é que acontece? Quando Augusto começa a ficar famoso, como habitualmente acontece, os governadores da Paraíba, todos, até um tempo atrás, tentaram mover esse processo, trazendo os restos mortais de Augusto para cá para uma transferência. Mas tem esse documento que impende. Legalmente. E também uma questão política. Leopoldina jamais vai deixar. Vai deixar. Não vai deixar. Porque assim, Leopoldina era uma cidade, era não, era uma cidade musicista que se tornou literário por conta da chegada do poeta. Ele mudou esse cenário. Você tem uma ideia, Leopoldina respira a poesia. Respira a poesia. E aí, por conta de quem? Por conta desse ícone que eles têm. Então, jamais eles deixariam que Leopoldina teve projeção a nível de mundo porque ela guarda os restos mortais do poeta. E eu posso dizer a você que estive lá e está muito bem guardado. A história do poeta é contada desde a Mastery Riffan, são os alunos da rede pública e privada. não sei se é por lei, que isso acontece, não sei exatamente, então me lembro bem. E nós temos a terceira edição do Eu, feita em capa de madeira de 1928, que foi justamente essa terceira edição que deu ao Augusto o status que ele tem. Foi um bum, aconteceu. a segunda edição obviamente através do Jorge Soares Santos Neto foi o pontapé mas a partir de 1928 houve uma absorção geral dessa obra e o que nos impressiona foi essa que chegou a vender 5 mil, Sim, essa aqui. E o que nos impressiona é que não foram os grandes escritores, os grandes literários que deram ao Augusto o status de poeta maior já, foi o povo. O povo. As pessoas que eram consideradas leigas, que não sabiam isso é o que diziam os literários da época, não compreenderiam esta obra e que tinha dificuldades até com relação ao vocabulário. Aí falando em palavras do que a gente tem aqui na mão, um dicionário de Augusto dos Elves. Essa obra que foi feita pela professora doutora Socorro Aragal no período da pandemia que ela ficou isolada, que ela já é idosa, ela construiu esse dicionário em 2020 e o ano passado ela conseguiu fazer apenas 10 edições 10 livros desse aqui porque ela está precisando do patrocínio para fazer em tanta quantidade. Mas ela me ligou e disse, vou mandar só para o memorial esse aqui porque você precisa um texto aqui em primeira mão. A gente sempre mostra obviamente quando tiver respondido, a gente também vai ter para comercializar aqui porque é preciso, né? É muito mais fácil você pegar um dicionário e direcionar ao próprio Augusto que pegar, por exemplo, o Aurélio e procurar. Exatamente. Aqui já está tudo certinho. aqui nós temos um livro do Guilherme dos Anjos filho de Augusto o filho dele e obviamente Ricardo dos Anjos do Neto e obviamente outros livros e também esses painéis aqui são todos capas de livro de autores baseadas no erro baseadas no erro tem aqui o espanhol que a tradução feita pela professora Marina Alva Freire também tem uma edição tem inglês inglês também tem mas a gente não tem aqui mas tem traduzido em várias idiomas e a professora Marina Alva Freire fez essa tradução para o espanhol e doutor Carlos Alberto Azevedo que trabalha no IFAEP já é um senhorzinho ele fez a tradução para o alemão super interessante até pela ligação de Augusto com o Schopenhauer e ele também e Augusto também falava alemão falava alemão aqui continuando aqui nós temos outros livros todos baseados no eu e a gente sempre faz questão de mostrar uma nossa conterrânea também a professora parecida Mello aqui ó Angústia e do eu ela tem outros livros também porque ela foi uma também das pessoas que trabalharam muito pela questão da preservação da memória e ela nos deixou os 36 anos de idade na mesma faixa etária a gente diz até que isso ela combinou com Augusto e ela conhecia de Sápia como viúva do Augusto porque ela batalhava mesmo para manter a cena da chama Aparecida Mello Aparecida Mello e ela promovia gincanas na escola estadual ela já trabalhava Augusto dos Anjos mesmo antes desse memorial ter sido revitalizado a casa da alma ter sido revitalizado transformada em memorial não foi só depois do memorial ela já foi uma das precursoras e ela nos deixou mas a gente faz questão de mostrar e de enfatizar o trabalho dela porque manter também viva a memória da Sida é fundamental aqui nós temos uma pequena biblioteca que nós estamos recebendo muito doação de livros porque muitos dos livros que aqui estavam foram jogados no lixo mas a gente está recompondo a biblioteca inclusive a gente tem aqui duas lajotas do Pigo original da casa que você vai poder visualizar e poder comparar que foi reproduzido com bastante fidelidade bastante fidelidade nós temos também esse livro que eu te falei que é o Parnasso do Alentúmulo e a rapaz é volumosa isso primeiro livro que é a fotografia do Chico Francisco Picalho de Xavier e onde ele coloca os autores que eram considerados parnasianos aí incluiu ele ele que escolheu vi porque o Chico era apenas o veículo exatamente o veículo ele que escolheu ele o Chico apenas psicografava tudo aquilo que ele dizia é tanto que tem no YouTube tem um vídeo do Chico dizendo que já bem próximo ao desencarno dele que quando ele ia fazer a hortazinha dele lá na na casa onde ele vivia aproximadamente 4 e meia 5 horas da tarde o Augusto chegava para ter com ele e o Augusto diz assim Chico eu estou vendo na hora você passar para o lado de cá e não conseguir transcrever tudo que eu preciso aí ele falava ele falava assim poeta o senhor tem que me dar um desconto porque eu já estou velho cansado o senhor fala muito bonito mas porém muito difícil mas eu vou tentar mas aqui é impressionante se você pegar esse livro e ver ler as poesias você fica impressionado não tem dúvida nenhuma até porque ele psicografava eu não ouvi o livro mas já vi alguns poemas ele psicografava e no final ele assinava e a caligrafia não tem como contestar que não é a do mestre então são coisas que é uma questão de crença mas são coisas que às vezes contra fatos não há argumentos eu sempre digo então são obras que a gente gosta de mostrar para quem vem aqui e também aqui esses aqui são baseados também no eu e alguns são que já recebemos atualmente estão disponíveis eu vim aqui para pesquisa estão disponíveis pessoas que vêm aqui pode levar pode levar pode devolver por exemplo ficou aqui próximo é difícil então dizer assim da satisfação imensa de recebê-los hoje aqui na nossa casa o prazer é tudo nosso a casa do poeta dos versos íntimos a gente é que agradece ficamos muito felizes e vamos ter um momento muito bacana que é o encontro com o tamarinho eu sempre digo eu vi o meu irmão Augusto dos Anjos e não vi o tamarinho é como ir a Roma e não ver o papo é verdade vamos ter esse momento muito bacana com poesia vamos lá estamos aqui debaixo do pé de tamarindo onde ele é mencionado em vários poemas de Augusto dos Anjos Aderaldo aqui vai declamar um poema para o nosso deleite é um privilégio para o prosa cultural ter a participação dele aqui declamando um poema de Augusto dos Anjos e aí Fernando você colocou bem vamos ficar um pouco mais próximo da árvore para a gente captar a energia dela isso é muito importante nós estamos aqui diante da árvore símbolo do poeta Augusto dos Anjos de tão famoso e tamanho uma árvore uma árvore já com aproximadamente 300 anos de vida e que ela pode viver até mil anos se ela for bem cuidada é óbvio que algumas coisas ainda precisam ser feitas faltam alguns cuidados mas nós já estamos graças a Deus providenciando isso e um dos fatores bem marcantes da história dessa árvore é que foi aqui a sombra dessa árvore onde o nosso querido poeta ele foi ele teve as suas primeiras lições onde ele foi letrado ele aprendeu a ler aprendeu a escrever porque ele teve a felicidade de um pai que era um exímio professor o doutor Alexandre dos Anjos que era bacharel em direito e que ao perceber que ele não teria condição de deixar bens materiais para a família para os filhos o que é que ele pensou? aquilo que todo pai toda mãe deveria pensar eu vou deixar um patrimônio para os meus filhos patrimônio este que ninguém pode lhes tirar que é o que? o conhecimento a educação que é a única forma que nós temos de tirar a venda dos olhos e o conhecimento nos abre portas para o mundo então as aulas eram ministradas na sombra dessa árvore que na época do Augusto era muito mais frondosa você pode perceber que ela perdeu muitos galhos ao longo do tempo e está aqui resistindo ela é tão importante na história no contexto histórico de Augusto que ele deixou a árvore impressa em muitos poemas e tem um especial que é o Debaixo do Talarino que vamos fazer depois para vocês e para o público que nos vê através do teu canal que onde ele deixa realmente intrínseco o amor por essa árvore as pessoas ficam se questionando mas por que ele amava tanto essa árvore? além de ter sido a primeira sala de aula a sombra destes galhos era o lugar preferido do menino Augusto terminava as aulas se recolhia em uma casa grande e ele sempre fugia para cá recostava-se ao tronco e era aqui que ele tinha aqueles seus momentos de introspecção desde a sua mais terra infância e foi aqui obviamente onde toda a história começa que aos sete anos de idade ele já acompanha seu primeiro poema chamado Saudade e foi aqui aqui onde ele promoveu com muita sapiência e de forma incomparável este encontro dele com ele mesmo esse mergulho profundo no seu eu o mais profundo do seu eu se deu aqui é isso que a gente estava conversando anteriormente se não fosse a árvore talvez ele não tivesse era aquele momento que ele tinha de paz de concentração absoluta era justamente ao tronco desta árvore e é isso que a gente sente aqui também a gente está sentindo você não tem ideia de quantos momentos aqui de muita emoção já aconteceram aqui de pessoas que têm uma sensibilidade aguçada que quando tocam essa árvore se emocionam às vezes nem chega a tocar mas a sensibilidade já é aguçada desde que vai chegando eu acho que desde que vem do memorial mas o ponto culminante da nossa visita é exatamente aqui infelizmente essa energia que a gente sente não pode transmitir é uma pena mas a gente aqui nós somos testemunhas sentindo de perto essa emoção que vocês estão sentindo a energia é vocês que estão nos vendo nos ouvindo virem até aqui a gente renova esse convite estar aqui é um momento singular na vida de todo mundo assim como o poeta foi uma pessoa um escritor uma pessoa singular tudo que cerca a história do poeta todo o contexto histórico é absolutamente singular então são momentos assim indescritíveis falando ímpares ímpares mas que a pessoa precisa sentir para poder realmente entender do que sobre nós estamos falando aqui verdade ele acreditava muito na questão da espiritualidade na transcendência da morte da alma através do corpo físico e por isso que ele no poema ele vai dizer claramente que eu vou fazer para vocês onde e quando e de que forma ele entende que seu espírito depois da morte física ficaria aqui então é um poema belíssimo que quando você me der a autorização eu vou fazer para você para a gente marcar fechar esse momento essa visita tão importante essa manhã assim coroada que vocês nos trouxeram com a presença de vocês agradecer a Ana Almeida a nossa parceira porque ela fez a ponte entre vocês ela é diretora da biblioteca é também uma militante também uma pessoa muito integrada com a cultura agradecer os meus colaboradores a Maurício Emanuel a Paulo que não estão aqui a nossa equipe a Givaldo porque são pessoas que estão totalmente mergulhadas e que abraçaram essa causa com muito amor com muita paixão e a gente faz questão de enfatizar esses nossos colaboradores porque ninguém faz nada sozinho eu não estou aqui sozinho e se nós estamos tendo sucesso o êxito é porque tem uma equipe de pessoas compromissadas tanto quanto eu para que a gente tenha esse trabalho de preservação da memória do poeta que é imprescindível para todos nós aqui para os paraibanos como um todo e para o brasileiro também e quem está lá fora também que Augusto tem um status de poeta universal porque é muito reverenciado em toda a América Latina e na Europa também com certeza então pode ficar à vontade pode começar obrigado mas esse é um poema muito significativo porque é onde o mestre Augusto fez questão de deixar intrínseco e muito bem lá reconceituado e relatado a importância relatado a importância dessa árvore dentro do seu contexto histórico no tempo de meu pai sob estes galhos como uma vela fúnebre de cera chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos hoje esta árvore de amplos agasalhos guarda como uma caixa derradeira o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos quando pararem todos os relógios da minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que eu morri voltando a pátria da homogeneidade abraçada com a própria eternidade a minha sombra há de ficar aqui Augusto dos Anjos quando ele diz a minha sombra há de ficar aqui ele está nos dizendo o meu espírito há de ficar aqui e ele com certeza está então vem até aqui ao memorial Augusto dos Anjos ao Tamarindo para viver essa mesma emoção que nós estamos sentindo agora e que os colegas que nos circundam também estão sentindo e que todos os brasileiros e pessoas de países da América Latina e da Europa que vem até o memorial conhecer de perto a história desse ícone da literatura mundial e brasileira puderam sentir também então vem para cá até porque aqui já é tempo de desenvolvimento obrigado e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma